Música Estamos na casa da fazenda do Morumbi, no polo cultural da academia brasileira de arte, cultura e história, na abertura da exposição do Bicentenário China-Brasil. A abertura é feita com grandes artistas e hoje estamos com o Tony Fang aqui, que é filho do Fang, nosso grande amigo e um dos maiores artistas plásticos que o Brasil já viu. E o Tony tem um trabalho muito interessante, que é um trabalho de fotografia, e daqui a pouco ele estava me explicando como que ele faz para um trabalho tão maravilhoso poder ser mostrado de uma forma totalmente diferenciada. Tony, explica para a gente. Bom, a minha especialidade são as panorâmicas em 360 graus. Nesse caso aqui da panorâmica de São Paulo, ela foi feita no heliponto do Copan e ela é composta de 288 fotografias, né? Elas são costuradas digitalmente, uma do lado da outra, em várias linhas, né? Para dar esse efeito, conseguir esse tamanho, né? É um trabalho maravilhoso, né, Tony? E você estava me explicando que esse trabalho é impresso num papel alemão. É, sim, a impressão de fotografia em alta qualidade, que possa durar até, não desbotar, durar até 200 anos, é feito normalmente em papel, ou um papel da marca Canção, ou papel Hanemuli, né? Que é um papel que eles imprimem em foto fine art, né? Inclusive com certificado, então vai um holograma atrás da foto, vai um holograma com certificado e um número de série da foto, né? Porque é tirar tudo com tiragem limitada, para manter a exclusividade da foto, né? E, no caso, todas essas fotos, elas também têm a versão interativa. Então, você consegue ir online, você consegue ver a versão em 360 graus, como se você estivesse dentro do ambiente mesmo, né? Ter a noção do espaço. E onde o pessoal tem esse acesso, Tony? Ele pode acessar através do site, né? O meu site é o vr360.com.br, tá? E no caso aqui da exposição da Casa da Fazenda, ao tirar a foto do... do... aqui do... a foto do... do código aqui, ele vai direto para o link. E me explica uma coisa, esse trabalho que está aqui abaixo dessa foto maravilhosa de São Paulo, o que seria isso, Tony? Porque eu fiquei, assim, bem curiosa. Aqui é um projeto outro que eu fiz, é um ferro velho, aqui na Zona Oeste de São Paulo, que eu entrei lá e fiquei maravilhado, porque realmente ele, em todo canto que você olhar, tem um pequeno detalhe. Então, realmente parece uma... tem uma profundidade, assim, de cor, de textura muito grande. Então, eu achei muito legal fazer um 360 graus lá. Maravilhoso! Para um artista, isso daqui é um lugar fantástico, né? Porque você vê mil peças onde você imagina transformar em arte, né? Então, acho que foi por isso que me chamou tanto a atenção. Mas eu queria parabenizá-lo. O seu trabalho é maravilhoso. e não conhecia o seu trabalho, né? O seu pai era um grande amigo e eu há pouco comentava com você que ele não era só um grande artista, mas um grande ser humano. Então, ele deixou saudades. E gostaria de falar para você que você trouxe esse DNA dele, porque realmente eu nunca tinha visto um trabalho tão bonito em fotografia como o seu. Muito obrigado. Agradeço a oportunidade dessa exposição ao lado do meu pai. Realmente, para mim, eu fico muito feliz em poder participar. Obrigado. Parabéns, parabéns, Tony. E continuem, por favor, que ainda tem muitas obras bonitas a ser vistas. Boa noite, eu estou aqui com a artista plástica Vânia Rodrigues, aqui na Casa da Fazenda, na exposição Comemoração Bicentenário da Imigração Chinesa. E eu queria saber um pouco mais sobre a arte da Vânia, que ela tem um estilo bem autoral, aqui com umas obras feitas em Nanquim. Gostaria que ela falasse mais a respeito. Tudo bom, querido? Bom, há pouco falamos da sua obra, e agora vamos falar um pouquinho da minha. Eu sou artista plástica e curadora de arte da Academia Brasileira de Arte, Cultura e História, e hoje eu estou aqui expondo um trabalho meu que é feito no Nanquim. É um trabalho feito no pontilismo, em tracinhos, onde eu tentei retratar a seriedade dos chineses com a alegria dos brasileiros. mesmo porque os chineses também são um povo muito, muito alegre. Então, se você perceber, todas as minhas chineses estão sorrindo bastante, porque eu acho que a arte é bem isso. Você tem que passar a expressão. E é um tipo de trabalho que eu gosto de fazer, porque é um trabalho bem detalhista, onde você pode mostrar a sua capacidade de interação com o Nanquim. E eu espero que vocês gostem do meu trabalho. Eu gostei muito do trabalho. Inclusive, o Nanquim lembra muito a cultura chinesa, está muito relacionado. E você faz algum outro tipo, com outras técnicas, outros tipos de obras? Sim, eu faço um trabalho em lona crua. Eu gosto muito de fazer um trabalho meio que aquarelado, mas na lona crua. Então, eu faço uma representação dos quatro elementos, água, terra, fogo e ar, onde o elemento água eu represento com alguns peixes, o elemento terra, flor de lótus, o elemento fogo com a fênix e o elemento ar com uma linha de corações, meio pichado. Então, você vê que eu sempre tenho alguma coisa da cultura oriental. Nesse meio, eu tenho a flor de lótus, que eu acho que é uma ligação muito grande, tanto da China quanto do Japão. E aí, quem quiser visitar o meu site, é www.vaniarodrigues.com.br e o que é R e Vânia com um W. Está ótimo. E aí, quem quiser, é o que é R e Vânia com um W. E aí, quem quiser, é o que é R e Vânia com um W. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL